Boas motinha daqui com vocês é Ruben de Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Firecrawl 5. Bem no último episódio basicamente nós Oxe, não, cala-te. Nós destruímos o estato lá do maluco, do John Seed e basicamente fizemos uma missão de salvar as coisas. Tá bem, já sei, tá bom. Tá bom. Angels? Tá bom. E queres que a bola apagara isso, não é? Isto é bastante fundo. Será que eu tenho algo? Esta é a coisa das vantagens, ainda não. Estou descansando. Calma. Calma. Bye, bye, bye... Ainda a manuelha que faltou. Ah, caralho, isso é sempre escuro no dia Oh, não Oh, não Oh, Deus, pede Ah, não O que é isso? Bom time! Caio O que é isso? Eu não tenho a porta e a minha arma Eu também não O que é isso? Vamos O que é isso? 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 Desculpa, meu nome é Charles Todos me chamam doc, mas eu não Eu não sou esse tipo de médico Eu sou veterinário Mas agora eu acho que eu sou residente do médico Estimando um pedaço é muito diferente É muito diferente, isso é verdade Desculpa, não importa Eu sou um pedaço Eu estou achando algo que parece que Atrevemos os anjos Que significa que nós podemos curá-los Eu fui para experimentar um teste de campo Mas as coisas foram passadas Eu não posso esperar para fazer essa guerra Eu estou perdendo E se eu ficar aqui, eu vou acabar morto Eu preciso voltar para a prisão Eu preciso voltar para a prisão Eu preciso me ajudar? Eu tenho uma lista de coisas que eu ainda preciso Se você puder encontrar Se você puder encontrar Nós poderíamos ter uma chance De uma chance de sobreviver O que é isso? Como é isso? Vou pegar um e dois aqui Eu já viaj dei o mundo e nunca encontrei um lugar como este O melhor é que porіл O melhor é o porще Como é que eu vejo isso? Aqui Ainda bem que estou aqui com o... O que é que? O que é que? O que é que? Boa! Bora lá Ah uma dada Ah é bom Marco Ah tenho a impressão que vi aqui umas Uma dessas Eu não sei como é que tu vais subir, mas que não Acho que tenho a dar a volta Oi, ai eu estou Ah Que a grande é a tchota Ah tá Vamos andar a procura daquê, os pretos ou o antilo capra? Nem sei o que é essa polva mas para ele. O que é isso? O que é isso? Estou com um pedaço. Estou com um pedaço. Estou com um pedaço. O que é isso? Oh 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 oh. Oh f***. So glória que viste. Otra beijo ela. Ele está me a levar para outro sitio. Por esta é que eu não esperava. Está a meio de uma missão, agora está aparecendo-se de novo. Mais um minuto, me manda para o abismo outra vez. As drogas são muito complicadas aqui. As drogas são fora. Você vê que nós construímos juntos na nossa nova cidade. Amém. Eles chegarão. E eles tentam tirar de nós tudo o que construímos. Ajuda-me. Ajuda-nos. As coisas que fizemos. As pessoas dizem que eu estou louco. Mas quando você acorda na manhã, você olha a mesma notícia que eu fiz. E seus olhos estão se tornando com horror. Este é o mundo? Este? Este é o mundo que construímos para nossos filhos? As comunidades estão sendo tornadas. As comunidades estão sendo tornadas. As ruas estão sendo erectidas. Porque os líderes são muito impotentes para agir. Os filhos são muito adultos para liderar de verdade. Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Eu sei. Eu sei. Mas tudo o fim. Você pode sentir isso. Eu sei que é. Você vê que a gente está liga. E vulnerável. E nós escutamos até a nossa destruição. E ninguém está disposto a fazer nada disso. Eu posso ver isso. Você pode ver. Mas nós não somos loucos. Então o que nós devemos fazer? Nós só sentimos e nos abençamos o inercioso? Eu não aclamo a ser um homem perfeito. Mas eu vi o que estava acontecendo e eu escolhi a atuação. A atuação. Porque a sociedade está rompida. E a única maneira em frente é voltar ao jeito que as coisas antes eram. Inocentes e puros. Seja segura e protegida na nossa árvore. Eu posso te salvar. Nós temos que ter confiança. A walk to the path. Eu esta não sabia. Caralho! 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 O que? É longe? Tchau, Bomber, vou chamar outra pessoa Pode ir para casa Vou chamar só o carro e justamente vou ter que dar um ligeiro corte até chegar lá, porque isto é de longe para burro. O carro está controlado por a resistência agora. É um bom HQ. Obrigado. O que é isso? Vamos lá para o curso Don't move! Don't move! Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Olha a mãe. Tira delas, calaços. Eu não uso acelerar este carro. Parece que já chegamos. Será que eles já morreram? Boa sorte. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alarm. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, não, não. Tá bom. O que é isso? Vamos lá. Oito! Sem alarmes. Também sabia. Oito! Oito! Tem! Tem! Mas há aqui algum... Há aqui algum coisa para tomar. Eu não tenho aqui nenhum lanche de chamas. Nenhum. Ou menos eu não tenho aqui. Passa. Cuidadoes com a espontácia. Então... Graças... Acho que não tem nenhum lance que achamos... Mas não... Por favor... Vamos lá, vamos lá... Ok, vamos lá... Vamos lá... Descubra! 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 Onde é que é esta porra? O que é isso? O que é isso? E aí, vem cá. Ai, bagado. Os caipos convidaram me para o seu grupo, mas não é meu bem. Canção de tudo tastes como sandalha. Você sabe que você quer fazer isso? Essas flores brilham esperança. Você brilha destruição. Ei, eu não tenho um anjo. A parte da cruz! Para o que você está fazendo isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 uma porcaria de carro oi Aqui. Caraca, espasana! Até logo E aí Você vai sair daí? Então, é difícil o lote. Estava aqui, não é? O que é isso? O que é parça? Tudo bem? Não precisa estar ai com a pistola. E bem maldinha vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar deixem-me aos like. E se inscreva não são inscritos. Isto é tudo o que você arrebancava. E fui. 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 Fui.